E aí família, firmeza, mais um vídeozão, estamos aqui no Motocreator para começar mais um vídeozão pancada para vocês Quanto tempo eu tenho que nós não gravamos Motocreator, você está já com saudade de Motocreator Ô RLzão do XJ6, ó RLzão do XJ6, tô com a XJ6 branca família, com a roda dourada Essa XJ6 aqui não é minha, tá? É do meu primo, ó o corre de giro Berra filha, XJ1 é aquele modelo, ao grau, ao grau, ao grau do XJ6 família Cadê a rabeta da XJ6, hein? Não tem, hein? Quase o rosto da lanterna da XJ, hein? XJ1 é um chave, hein? Ui, como é que eu vou baixar esse jogo? Na descrição do vídeo tem como baixar e instalar o jogo, tá mano? Bem simples mesmo, tá? Se você não sabe baixar pelo link do canal, na descrição do vídeo tem como baixar pelo link do canal, tá? Como baixar todo o jogo pelo link do canal, fiz um vídeozinho atualizado, opa Tô aqui nas últimas fases, ó, já consegui zerar esse jogo completamente da família Consegui zerar esse jogo completamente, muito me impede esse jogo hackeado, tá? Pra ganhar dinheiro no jogo aqui é muito fácil, mano Olha, segura, hein? Segura, segura, segura Grau e corda de XJ6 Foi melhor, é o seguinte Vou tentar colocar a frente da Ronek Na minha startinha montadinha Isso aí, vou fazer a startzinha montadinha 2020, hein? A startzinha 160 Com motoras da XR190 A tanque da frontzinha 60 Da nova A startzinha tá montadinha Vou mostrar pra vocês como tá a startzinha, hein? E vou jogar a frente da Ronek, mano Na startzinha, hein? Vai ficar muito louco, hein? Se você for novo no canal aqui, mano Se inscreva, tá? Vem fazer parte do canal mais diferenciado do YouTube, tá? Não perca tempo, ó Olha o XJ6, XJ6 branca, hein? Com a roda dourada, essa XJ6 tá top Opa, rampou aqui, ó Consegui passar a fase da Vou mostrar aqui pra você a configuração do jogo, ó Já consegui zerar todas as fases já, ó Só que eu tenho que juntar dinheiro pra comprar novas motos Atenção as motos que eu tenho aqui, ó Essas são as motos que eu tenho, família Tem uma Ronek, mas não tem o motor dela ainda, véi Tem que tá trabalhando pra tá comprando mais moto nova, ó Atenção, tá chave demais esse jogo Tá muito chave mesmo, hein? Vamos mostrar aqui Vamos dar outro rolêzão com a XJ6 Vamos aproveitar a XJ6 daqui Vamos dar um rolê na pista número 7 Porque era essa XJ6 Vamos ver se eu consigo botar 230 na XJ1, hein? Porque essa retona aqui é massa, hein? Vai, XJ6 Representa aí, vai Pega 200, pega 200, pega 200 Se fosse a Ronek, mano Tem que pegar 230 rapidão A XJ1 aí, ó 200 210 220, né? Nossa, mano 215 só A XJ6 tá fraca, hein? Essa XJ6 tá fraca demais 220, ó, ladeirão Olha o grauzão na ladeira, ó Olha os pipocão do cabo da XJ, hein? Mano, se você virar pra trás nessa ladeira aqui no grau Já era, pode dizer adeus coluna e adeus moto, hein? Segura, hein? No controle da XJ6 Olha o neutro Grau e corte ele chochota a C Do jeito que vocês gostam, hein? Vocês gostam da XJ6 Toma e corte de giro, ó Se você cortar muito forte Se você ficar cortando giro muito tempo, mano O escapamento vai envermelhar E vai explodir o motor da moto, tá? Então não fica abusando o corte de giro, não Pra não explodir o motor da sua moto Vamos treinar uma RLzinho aqui Opa, vamos finalizar essa pista aqui Vamos ver quanto de dinheiro nós ganhou Ganhei 164 reais, tá? Quero treinar mais a RL com a XJ6, hein? Vou treinar uma RL aqui na descida E o primo que eu não vi esse vídeo aqui Vai ficar louco, hein? RL na descida com a XJ6 É que representa ou não? Chama Opa Não foi aquele RLzão perfeito, mas Mas tá valendo, hein? Vamos pegar mais velocidade, velho Passou o tempo aqui, mano Vou devolver a moto pro meu primo Agora eu vou pegar minha startinha 190 Pra você ver como tá minha motinha, hein? Essa motinha minha tá chave demais A startinha, tá? Rapaziada, mano Assim tá minha startzinha, tá vendo? Essa aqui é uma start 160, velho Eu coloquei a frente da Titan Coloquei o tanque da Fan 160 2016 Motor XR190 Tá muito chave essa startinha, hein, família? Vou mostrar pra vocês aqui como ela tá Representando na estrada, tá? Essa motinha tá andando demais Vamos dar uns drive-cord aqui Tem que colocar uma lanterna dela Acabei quebrando Colocar uma rabeta, velho Fazer alguma modificaçãozinha nela, velho Vamos acelerar a startzinha, hein? Diferença de andar na XJ, mano Pega a start, hein? Parece que a motinha tá amarrada Segura, neutrão Raspou e cortou o giro, ó Grau e corte, família Tem que ter o equilíbrio, hein? Tem que ter o equilíbrio do foguetão Chora, motor de plástico Segue nós no Instagram aí, família Arroba o Jamiro Grau Tá lá, eu posto as fotos da minha moto Vídeo de grau Foto, tudo mais, tá? E alguns storiesinho top pra vocês Segue nós aí, não perca tempo, tá? Não querendo ser chato mais uma vez, mano Se inscreva no canal E deixa o like, tá? Venha fazer parte do canal Mais diferenciado do YouTube Todo dia tem vídeo pra vocês aqui Tem vídeo meio-dia E tem vídeo sete horas da noite, tá? Vamos dar um raspão de KM Vamos quebrar esse kit Deixa a startzinha Eu vou quebrar o kit logo, mano Tô enraivado logo Pronto, deixa ver o kit da startzinha, tá? Agora eu vou mandar uma RL, velho Nunca mais mandei uma RL com essa moto, velho Eu acho que vou estar enferrujado De mandar uma RL com a startzinha, né? Segura, hein? Vamos pegar um pouquinho de embalo aqui, ó Tentar mandar uma RLzinha aqui A 100km por hora Se a gente consegue Deixa nós pegar 100km aqui, ó 105 Opa, tá subida, né? Subida não vai subir uma RL, né? Tem que ser nessa reta aqui, ó Chama na RL Ui, 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 ui Ah, caí, família Aí, família Acabei caindo na RL ali Só assim que eu não me machuquei, velho Ó, a frente da startz E foi embora, ó Queria colocar a frente da RL, mano Agora esse bagaço Foi a frente da startzinha, tá? É o seguinte Eu vou pegar minha moto aqui Vou mudar um rolê ali, mano Vou na oficina ali Ver se eu consigo arrumar A frente da RL Vou colocar na startzinha, tá? Tem um parceiro ali Tem um desmanche, velho Tá? Comprou uma RL no leilão Falou que tava com a frente lá inteira Então vou lá comprar a frente Eu não sei nem qual é a frente Vamos ver se ele vem nessa frente ali pra nós, tá? Ó a startzinha sem a frente Como ficou louco A gente sem a frente e sem o fundo, ó Nossa, a startzinha tá chave demais, tá? Essa startzinha aqui Tá diferenciada de todas, né, família? Ó o raspão Segura Opa, rampou tudo aqui, ó Saímos rampando tudo Ó o corde giro Lembrando, eu coloquei freadisco dela Nas duas rodas, tá? Na roda da frente e na roda traseira Tá com freadisco duplo Tá igual o freio de trator Opa Raspando o kit O kit não, no chassi, né? Agora raspou no chassi Mano, vou colar na oficina do parceiro lá Quem não estiver lá Vamos pra frente Eu volto com o vídeo pra vocês Já está na frente da Honda Na nossa startzinha montadinha, tá? Já já eu volto com o videozão pra vocês Família, chega aqui na oficina O parceiro fez um precinho bom Na frente da Honda pra mim, tá? Ele falou Ui, bota a frente da moto aí Se você gostar, você não me paga Então eu falei Valeu, parceiro Então vamos aqui Primeiramente eu vou colocar o kit nela Vou colocar o kit novo aqui, ó Cinquentão, mano Cinquentão kit novo Vamos colocar Vou colocar também a lanterna, ó Cinquenta pila, véi E que outra coisa vai me mudar Vou mudar também a cor do paralama dela, véi Vou colocar o paralama aqui Vou deixar o paralama da cor que está aqui, véi Vamos ver aqui a frente da Honda Rapaziada, resolvi colocar o paralama azul Porque a frente da Honda é vermelha Então vamos aqui instalar a frente da Honda, ó Aqui, família A frente da Honda, ó Nossa, mano Instalei a frente da Honda na Titã, véi Olha só como ficou louca Não, mano Aqui a montadinha 2020 Lasqueira, tá? Montadinha 2025, 2030, tá? Essa montadinha com a frente da Honda Ficou muito chave Essa aqui é a única, tá? A única, mano Do Brasil e do mundo, tá? Essa aqui é a única, família Ficou muito chave a montadinha, tá? Vamos ver aqui se nós pintamos Essa frente de outra cor de branco Ó, a frente branca Será que destaca mais? Ou então a frente preta Ou azul, véi Mas eu acho que o vermelho Acho que vai destacar mais A amarela também ficaria top Mas fica muito a papagaiada, tá? Vou deixar a frente branca Ou a frente vermelha, família? Agora lascou, assim Agora complicou Qual cor eu deixo na frente, véi? Vou deixar a frente vermelha Vamos lá pro rolê, hein? Vamos pro rolê, véi Vamos bugar tudo no rolê Com a montadinha chave de quebra, hein? Montadinha com a frente da Honda, mano Olha pra isso, véi Essa Titãzinha aqui ficou um mito, mano Ficou um mito mesmo Mas essa montadinha aqui Vai ficar a mais diferenciada do planeta, hein? Nossa Deixa eu comentar aí no vídeo Se vocês gostaram da montadinha Com a frente da Honda, mano Ficou muito louco, hein? Que montadinha chave, véi Será que sai um RLzão? Opa Segura, segura, segura Nossa, mano Quase eu capoto no RL de novo, hein? Tô muito enferrujado no RL Tenho que treinar bastante RL Pra voltar a ficar com o dono do RL, véi Quase eu capoto, hein? Se capotar no RL aqui, mano Quebrar uma frente dessa aqui Não tenho dinheiro pra pagar, não, hein? Só na instalação eu paguei R$80,00, mano Pra instalar essa frente aqui, véi É muito caro a frente da Honda, hein, família? Chama um corte de giro, hein? Nossa, a montadinha ficou top, hein? Projeto montadinha 2020, hein? Ficou muito zica a montadinha Vou fazer o seguinte, mano Vou fazer o vídeo por aqui Se você gostou, deixa o like no vídeo Deixa o comentário Se for novo no canal aí, se inscreva Venha fazer parte do canal mais diferenciado do YouTube Tamo junto, família